Olha só, meninas, que tal? Vocês me ajudaram também a escolher, né? Foram na natureza e eu acho que combinou muito aqui. Eu usei a mesma proposta do outro. O que eu falo, né? Por mais que eu já tenha, assim, uma noção do que eu queria e tal, não é uma escolha fácil. Por isso a importância da gente procurar uma loja, um profissional, pra ajudar a gente, né? Muitas lojas cobram por esse serviço de ajudar, de fazer assessoria. Lá não, não tem custo nenhum. Me ajudaram com o maior amor do mundo. Pedi urgência no quadro, que eu preciso dele pra fazer umas fotos. Deixei todo mundo louquinho lá. Mas fui super bem atendida novamente. Novamente, fiz o do quarto. Na verdade, começou pelo do quarto. Depois eu inventei esse aqui. Mas valeu a pena, gente. Amei. Obrigada, Online Quadros. Vocês arrasam demais.